Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Trago a mensagem pra você De alguém que te ama Ele é aquele que abriu o lar Para todo povo de Israel passar Que Deus te adorou Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos Ele é o mais forte O Deus Ele é Deus perdendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem por mim Ele é aquele que abriu o lar Para todo povo de Israel passar Esse Deus é tremendo Ele é tremendo Ele é tremendo Ele é tremendo Ele foi santo Provando pra todos Ele é o mais forte O Deus é tremendo Ele quer se todo Ele quer se todo Eu vou vim aqui pra você E fazer você vencer É só bem que você confiar Você pode adorar a Deus Você pode adorar a Deus Quem tem adorado, adora e diga isso Ele é teu, você e Deus diz Para todo povo que já é o passar Que Deus é meu, ele é aquele Ele vem de ser a morte Para provar, para todos Ele é o mais forte No meu escenso Ele quer se ajudar E fazer você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem por você Você acredita nele, você confia nele, você espera nele Você descansa neste Deus Você confia neste Deus Ele move o céu para te dar vitória Ele abala o inferno para te dar vitória Glória Este Deus, ele prova os todos os meus inimigos E a do frente prova que é Deus na sua vida E te vai ser dançado Este Deus, este é meu o céu Este é meu o céu Recebe, recebe, ele é o que ele Eu fui a palavra, para o problema Recebe Deus, recebe Deus Recebe Deus, recebe Deus Recebe, ele é o amendo Ele é, ele é, ele é Ele é, ele é E trago de troca do meu amor E o dia mais do que o meu ser Ele quer te ajudar Vai fazer você vencer Me choquei, quis ter falado Eu vou te abogar profetizar o teu Deus Tem poder, tem poder, tem poder Tem poder, tem poder Eu vou falar o seguinte, meu Deus Agora eu vou te abogar aqui Ele está aqui, eu vou te abogar Descabe, descabe, descabe Descabe Deus, tem poder aqui Eu vou te abogar Ele é o meu Deus, a vida é o teu Deus Ele vai te chamar Eu vou te abogar Eu vou te abogar Eu vou te abogar Eu vou te abogar Se você quer essa palavra Aplauda o nome do Senhor Glória Aleluia